Olá pessoal, eu sou o Drugs, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje estamos de volta ao Flight Simulator para mais um voo eu andei aqui uns tempos a voar em aviões que eu não costumava voar tanto, mas decidi agora voltar aqui ao básico e estamos claro com o Phoenix A320, avião na Suisse Air, estamos com muito tráfego e estamos com muito controle aéreo aqui neste aeroporto, não sei se há algum evento ou o que é que há, eu sei que o pessoal está aqui forte em Hamburgo onde estamos a segunda maior cidade da Alemanha, alguns aviões aqui a aterrar, muito interessante vamos para Genebra, quarta leg da tour não, sexta leg, peço desculpa, da tour do Ival Internacional IFR World Tour 2024, Hamburgo, Genebra, já voei muitas vezes para Genebra não sei se vídeos de Hamburgo já fiz, é bem possível, vamos falar com o controle aéreo em vez de estar aqui na conversa, eu já preparei um bocadinho o avião porque isto hoje vai dar para fazer mais coisas assim, então vamos primeiro falar aqui com o controle aéreo agora ground temos 121705 aqui em Hamburgo e hoje somos o Suisse o Suisse 254 Eco vamos lá falar com o ground Hamburgo ground, very good evening o Suisse 254 Eco, position 02 Alpha we have information Juliet on board, requesting IFR clearance to Genebra via Basum 3 Golf departure route, runway 33, initial climb 5000 feet, squawk 7471 clear to destination Genebra via Basum 3 Golf departure, runway 33, initial climb 5000 feet, squawk 7471 start up is approved, swiss 254 Eco, switch 254 Eco, read back correct e vamos começar aqui a preparar então ora, já carrei no botão errado para começar, ora ATSU, AUSIMANU, flight init, init request, isto eu ainda não tinha feito nada, era Hamburgo, aprendiz Hamburgo helenic 791, requesting taxi do boarding point runway 33 helenic 711 taxi via Azul 1 to checkpoint lima ora vamos lá, ii caramba, tanto load sheet aqui taxi via Azul 1 to checkpoint lima, helenic 791 vamos pôr isto aqui caramba, tanta mensagem, parabéns que já tinha coberto todas já, já não ali mais mensagens para isso ora bem, init request peço desculpa ali um bocadinho, sem querer liguei o explorador Windows, não era o que eu queria vamos alinhar aqui o GPS, vamos pegar aqui no vento tá, ora bem, o nosso flight number hoje é o Swiss 254 Eco, como vocês puderam ver ora SWR 254 Eco hoje temos cost index 6 e o flight level inicial 280 devido a restrições aqui no espaço aéreo ao passar o meu flight plan pelo aerocontrol deu-me que precisava estar abaixo de 285 até um determinado ponto e foi isso que eu fiz e depois já não tive mais erros ora bem, vamos aqui ver aqui o nosso zero fuel weight isto eu tenho que ver aqui, não tenho apoio, já estava no sítio certo já ora temos 60.2 31.5 60.2 barra 31.5 bloc fuel temos 6.7 vamos ligar a APU pacos desligados para já a APU o blitz, sim senhora ora bem o tempo está muito mal aqui em Hamburgo, estou a ver aqui no metar aqui ao lado Helenex 711, contact tower 126855, tenha um bom flight, bye bye olha, interessante, vamos já pôr aqui em stand-by tower 6555, muito obrigado por seu serviço, Helenex 711 8555, já está colocada ali a tower em stand-by, poder falar com a torre depois ora bem, pista 33, conforme indicou-nos base 1, 3 golf departure eu já vou pôr aqui no plano de voo para vocês verem mas era a que eu tinha previsto portanto, pista 33 base 1, 3 golf e vamos aterrar na Akito 2 de novembro pista 04, ou pelo menos previsto aterrar, segundo as condições atuais Akito 2 de novembro é vectorizado, mas temos um approach via Indies mas a parte final é vectorizada muito comum, já aterrei muitas vezes em Genebra e é sempre, apesar que hoje não vamos aterrar na aterragem cénica que é a aterragem por cima do lago hoje é outra está tudo ok, com a vectorização ali no final conforme é esperado, vamos lá vamos aqui pôr aqui o step climbs também ora bem, step altitudes temos nível par e depois a partir do Oscar Sierra Novembro 360 portanto, 360 no Oscar estou aqui uma brecada às vezes isto salha assim os dois minutos ora aí está já saiu a brecada 360 OSN e vamos também colocar depois que entramos em espaço aéreo francês, temos nível ímpar para sul Lime do 370 agora 370 barra Lime isto porque vamos voar alguma parte do nosso voo sobre espaço aéreo francês a gente já vai olhar para isso tá vamos pôr aqui já os fixos agora bem, Hamburgo o que a gente tem aqui de Hamburgo eu já preparei aqui as cartas já tive esse trabalho aqui temos aeroporto 25 milhas portanto, não temos aqui nada portanto, muito fácil é DDH 25 e vamos já pôr aqui também o de Genebra porque não já que estamos aqui com a mão na massa vamos já pôr aqui a de Genebra suspeito que vai ser um bocadinho mais complexa não é assim muito ora bem, Golf Victor Alpha VOR, Golf Victor Alpha e agora temos aqui um monte de coisas ora bem, vamos lá ver o que é que a gente tem para aqui temos 238 o que equivale a 0.58 25 milhas 0.58 vamos pôr aqui as 25 milhas temos também 0.11 o que significa para este lado é 191 exatamente 191 e agora temos 10 milhas vamos vamos agora preparar aqui a performance está quase pessoal, está quase está para partir assim deixa eu ver onde é que a gente anda e se está para partir assim numa posição intermédia deixem-me só verificar Start o que é que a gente tem para aqui aeroporto ora bem, nós estamos ali a gente está daqui tem que fazer aqui um zoom eu consigo partir da Bravo 5 portanto ou da Bravo 6 até para falar a verdade vamos dizer que podemos partir da Bravo 6 vamos ver se existe aqui e pode-se fazer performance pela Bravo 6 ora e a gente faz lá já isso ora bem temos pista 3-3 vamos partir com os packs ligados que hoje está muito frio vocês podem ver estão menos 2 graus neste momento portanto pack zone é melhor e Bravo 6 dá? ah sim senhora Bravo 6 aí está perfeito ora vamos só desligar aqui a gestão de power ligamos os packs e vamos lá então temos 143 143 145 143 143 145 temos 800 de shift eu não sei se ele vai dar a Bravo 6 atenção vamos a ver 1 down 0 3 61 1 barra down 0.3 e temos 61 tá e agora vamos ligar aqui as fuel pumps para nos prepararmos para arrancar tá tá e vamos lá então falar aqui com o controle aéreo indicando que podemos partir Swiss 254 Eco position 0 to Alpha requesting pushback we are able Bravo 6 intersection departure o que é que ele vai dar vamos ver o que é que ele vai dar porque lá está nós podemos partir a Bravo 6 eu não sei se ele vai dar a Bravo 6 ou vai Swiss 254 Eco push and start approved facing south expect intersection Bravo 4 ou Bravo 5 muito bem ele deu uma Bravo 4 ou Bravo 5 não tem problema isto está tranquilo vamos então para sul conforme ele indicou vamos lá então tirar aqui as GPUs shocks and cones e isto esta porta não vai sair tão cedo que isto é um bug aqui do simulador mas pronto vamos fazer de conta que está tudo ok aqui ora bem está parking break off e 2 e 1 em sequência vamos lá predictor wind shear e meteorologia transponder em auto podemos ligar aqui as luzes aqui de cima e já temos os 5 mil pés que eu já tinha previsto que é o initial climb clearance para este aeroporto normalmente vamos lá então que nevoeiro que é que está meu aliás eu até vou fazer aqui uma mudança aqui no meu já vamos já vamos tratar disso na minha performance porque eu quero ligar o antigelo que isto com este tempo não vou buscar para o motor número 1 e já vamos ver se é mesmo flap zoom aliás eu já posso pôr o flap zoom mas a ver se é mesmo flap zoom mesmo com um anti-ice ligado para desligar o flap zoom levanta a parte da parte da bocola eu sugiro que você que esteve o flap zoom durante o avião como podemos ver com a turbulência desesperada por favor, dê alguns momentos para agora colocar um dos vários equipamentos de emergência neste aeroporto e em alguns casos o seu equipamento está por trás um equipamento que é para vocês ouvirem bem o nosso avião mas eu creio que sim caramba, o meu avião não para de andar o que é que se passa aqui parking brake tá ok, tem que ir no máximo tá maluco vamos lá então táxi que tempo horrível vamos ligar o anti-ice isto é melhor não arriscar tá, ora bem vamos só verificar aqui a performance de novo com na verdade vamos pôr a bravo podemos até mudar para a bravo 5 vamos fazer isso anti-ice on engine e vamos mudar aqui para a bravo 5 porque realmente ele já nos vai dar a bravo 5 e vai de qualquer das formas temos 147,47,48 é, eu mudou um bocadinho 147,147,148 temos 400 saído no shift que ele já tinha visto um down no 0354 muito bem vamos lá então suíce 254 eco requesting taxi agora vamos lá ver vamos apanhar provavelmente Zulu 1 na hora antes e depois vamos e depois vamos aquele pai da bravo claro 254 eco taxi to holding point correction taxi to checkpoint lima via Zulu 1 checkpoint lima vai a Zulu 1 suíce 254 eco está ali checkpoint lima muito bem é aqui vocês podem ver vamos lá então vamos ligar a APU vamos fazer o trim mas já vou tratar disso vamos lá então vemos aqui o trim mesmo aqui no meu um botão que eu tenho para isso down 0.3 está é o que a gente quer aqui hoje trim está perfeito vamos lá então está que ser muito simples que vocês viram vamos arrancar aqui da estamos aqui na Zulu aqui numa pressa 7 estamos a Zulu 1 orange sempre em frente e paramos ali checkpoint lima e depois ali checkpoint lima vamos a ver o que é que nos vai acontecer não conhecia esta demoração checkpoint lima está boa estamos com o NG anti-ice também ligado porque estamos com temperaturas negativas e podemos apenhar aqui com gelo pelo menos aqui nesta partida porque realmente o tempo aqui vocês vejam para isto freezing fog eu nunca vi coisa igual ou patches of fog agora mas temos visibilidade muito fraca aqui em Hamburgo hoje portanto bem interessante aqui a partida vamos lá então ora bem takeoff config test falta só mudar aqui vou meter aqui chamar aqui a tripulação que é para partir cabin crew sits for departure a tripulação 126-855, bom voo, tchau 126-855, Swiss, 254-eco, tchau Hamburg Tower, muito bom, Swiss, 254-eco, chegando o checkpoint Lim, ready for departure Swiss, 254-eco, Hamburg Tower, hello Continua no taxi, Bravo 4, Windows Com, runway 33, clear for take off Estamos preparados para o TICAS Partida lançada Na verdade não, vamos Calma, vamos por aqui a carta do CID para vocês perceberem o que acabou a fazer aqui na partida Temos então partida para a pista para norte, máximo aqui na curva 210 de velocidade na Delta Hotel 254 Acima de 5000 pés no Delta Hotel 260 E depois por aqui abaixo em direção da base 1, portanto muito simples, vamos lá Vamos estabilizar aqui 1,50 Legal cronómetro Flex 7 SRS NAV BLUE E olhem peixe no voeiro Depois vamos virar para sul, vamos a ver se o controlador nos dá essa ajuda no approach V1, rotate POSITIVE RATE GEAR UP Depois estou um bocadinho menos brilhante, só não vejo nada ali Não é melhor Suisse 254-eco, contact premium, radar frequência 119.510, bye bye Suisse 254-eco, choose Choose Hehehehe Eu gosto sempre quando por esporte, agora bem, France Climb, pessoal, deixem-me pôr aqui o bilhete automático Vamos só já falar aqui com o approach E como é que chama o approach, é Bremen Raider, exatamente Como é que chama o approach, é Bremen Raider, exatamente Como é que chama o approach, é Bremen Raider, exatamente Como é que chama o approach, é Bremen Raider, exatamente Como é que os nomes na Alemanha saber são diferentes Bremen Raider, very good evening, Suisse 254-eco, passing 2,200 feet into 5,000 feet Correction, free golf departure Suisse 254-eco, Bremen Moin, identified, climb flat level 100 Climbing flat level 100, Suisse 254-eco Ora bem, já passamos aqui a zona inicial onde tínhamos nuvens, agora já não era nevoeiro, nuvens baixas, não é? Podemos ligar aqui o anti-ice E, speed check, flap zero E, também desarmar aqui os ground spoilers Ora bem, altitude de transição, eu creio que são justamente 5,000 pés aqui E, exatamente, estão ali em cima, transição a altitude de 5,000 Então, aos 5,000 mudamos para a pressão atmosférica local E, pá, atenção aqui a velocidade, amigo 210, estás a abusar Vai vir aí a polícia da desaviação Perguntar porque é que eu estou muito rápido Vamos nós Não há para ver a grande coisa cá em cima Ó, está aqui na cabina, está... Pá, está bem vazio este avião Aí estamos nós Mas isto é, lá está, há voos no inverno, não tem hipótese Vai ser a maioria dos voos de noite, como está a ser Ora bem, bem Ele podia dar-me aqui um diretozinho, mas realmente Onde a gente já está, já não vale de muito Porque nós agora vamos por aqui a fora E depois, enfim, só são um direto É o Paz 1, que é basicamente o final do setor dele, mas... Suspeito que não vai acontecer tão cedo Ora bem, passamos 5,000 pés, alta pressão atmosférica Standard Vamos também acabar de preparar aqui algumas coisas Aqui algumas coisas menos brilhantes, que não é preciso estarem tão brilhantes Tá? Ah, eu tenho ticas em stand-by Eu não tenho nada Como é que eu posso estar em stand-by? Ah, não, mas eu não estou a correr bem Será que eu... e agora? Ah, eu sem querer carrei aqui no... Swiss254Eco, further climb Unicom, 1.22.8, bye bye 1.22.8, for Swiss254Eco, choose Já mandou para Unicom Bem, este é pronto, não está a querer ter muito trabalho Eu, por alguma razão, eu sem querer carrei ali no botão para não ter altitude reporting Já coloquei Por isso é que ele estava ali com aquele aviso de... Com aquele aviso ali de ticas em stand-by Mas porque eu sem querer as carrei naquele botão quando parti Vamos lá E realmente... Nem reparei quando estava a levantar a voa, não é? Aquelas distrações do costume Ora bem, nível de voo 280 para já Vamos lá E vou-vos mostrar a minha rota agora Bem, isto agora é sempre a subir em direção ao Abasumo Não tem assim muitas mais distrições, portanto é sempre a andar... Vamos olhar aqui para a nossa rota hoje Que nos leva aqui primeiro sobre território alemão Que mapa é que eu vou pôr aqui? Vamos pôr aqui o world map Aqui sobre Bremen, Colónia Além sobre Luxemburgo e depois passamos do território francês E estamos previstos para aterrar na pista 04 em Genebra Por falar em Genebra neste momento Ou Geneva Ou Genebre Temos pista 04 ativa na vida real E aqui faz sentido Porque temos ventos do quadrante norte Overcast Portanto, céu completamente nebulado a 1300 pés Zero graus de temperatura Bem interessante as condições Mas com aquela pista gigante que existe em Genebra Acho que não haverá qualquer problema em relação a isso Passamos 2000 pés Podemos ligar aqui as luzes de... Luzes de... De landing E podemos relaxar aqui um bocadinho agora Portanto, para já isso temos... Eu acho que não vamos ter controle aéreo Agora... Durante o voo todo Tenho sérias dúvidas Não, não vamos Porque eu acho que aqui o controle de Lyon E estúdio O controle aqui de... De Basel Eu creio que eles não controlam O Bell Approach Eu creio que eles não controlam o approach de Genebra Não tenho a certeza Até posso estar enganado Mas eu creio que não Mas também se controlarem Eles vêm falar comigo E dizem-me para... Eu falar Entretanto temos aqui um monte de aviões aí para Genebra agora Creio eu Estes dois pelo menos à minha frente Depois estamos aqui nós Nós vamos ser pelo menos o terceiro aqui a aterrar Deixa eu ver se há aqui mais alguém Há aqui outro Também a vir aqui de Frankfurt Que logou-se agora É... Está bem... Bem entretido aqui A quantidade de voos aqui que vem de Genebra Nós somos o último desta lista toda Portanto... Enfim... Se houvesse ali um controle em Genebra Era... Era cinco estrelas Ora bem... Nível de voo 280 Vamos voar nesse nível de voo até o ponto Oscar Sierra November Que é o VLR de... Como é que chama esse VLR? É só ver aqui no Navigraf Parece que a gente também o tem Temos no Navigraf o VLR de... Os... Osnabruck Exatamente Ainda na Alemanha Nível de voo 360 Depois claro lá está Nível de voo... Par Parece que vamos voar para o oeste na Alemanha Onde os níveis de voo são seguidos entre par e ímpar Para este a oeste na França Sul-Norte Vamos para sul Por isso vamos mudar quando entramos no espaço aéreo francês No... Sul... Portanto vamos para sul Portanto... Nível de voo ímpar Muito bem Agora já está ótimo Temos aqui um vento de cauda Que nos ajuda lindamente Temos previsão de aterrasse às 19h53 do TC Portanto aqui uma hora e vinte Pessoal voltamos mais para a frente Quando tivermos mais novidades sobre este voo Está bem? Até já Muito bem pessoal Voltamos para o nosso check-up intermédio Porque... Também temos aqui o nosso Step Climb agora Para 370 Vamos entrar no espaço aéreo francês Muito em breve Aqui por acaso aqui não aparece o ponto Mas é basicamente quando chegamos deste ponto aqui Passando do Luxemburgo para a França No ponto Limbo Aliás... Olhamos para a nossa... Para o nosso... Flight plan Plano de voo Temos o ponto Limbo Passar de 360 para 370 É isso que a gente vai fazer Estamos quase a chegar Aliás... Temos ali a indicação até Step Ahead Ora bem... A altitude máxima neste momento é 381 Portanto 370 perfeitamente sem problemas Apesar da óptima... Segundo o avião é 350 Mas nós vamos para 370 Enquanto aqui estamos... Continuam condições de vento Quadrante Norte e Nordeste em Genebra Muito parecidas com o que estavam Zero graus de temperatura E overcast Portanto o céu completamente novelado A 1200 pés de altitude Portanto vamos ter ali um mante de nuvens Até um pouco antes de... De aterrarmos em Genebra Entretanto então o vento neste momento é do quadrante... É de Leste Nós estamos em direção a Sul Portanto não nos está a ajudar particularmente Também não nos está a prejudicar Vamos já preparar então aqui os 370 Para quando passarmos o ponto Limbo Lá fora estão os agradáveis Menos 62 graus O avião sente menos 37 Não tem problema Porque o nosso combustível não está a congelar Vamos olhar para o combustível Onde é que está a temperatura? Menos 12, menos 13 Menos 12, menos 13 O combustível do avião eu creio que congela Jet Fuel Freezing Temp Jet Fuel Temperatura E o que é o... Aqui na Europa é o A1 ou é o A? Agora não tenho a certeza Está aqui a dizer que o A... Bem não sei... Um é menos 40 Outro é menos 47 Portanto também não nos vamos preocupar com isso Como vocês podem ver Menos 14 Não... Este combustível não... Não vai definitivamente gelar Temos que ter cuidado com isso Um gelo... Um combustível com gelo é muito perigoso Mas neste momento não há problema nesse aspecto Pronto... Vamos lá então para os 370 Estamos ali engraçados Ali à frente Vemos o outro avião que vai aterrar em Genebra Nós estamos a ganhar terreno Não sei porque ele está a voar um pouco mais devagar do que nós Será que é um A321? Mas... Não sei... De qualquer das formas tudo bem não é? Não tem problema ele... Ele está a... Ele está a... Um pouco mais lento até porque ele... Creio que em altitude... Ele agora no Limgo passa de 340 para 350 Nós passamos de 360 para 370 Portanto nesse aspecto até não há problema nenhum Vamos passar ao ponto de Limgo Já está... Podemos pôr-nos em Open Climb até porque não O Cruze já está em 370 Open Climb basicamente vai fazer com que o avião suba Ao rácio... Ao maior rácio possível por assim dizer Com a velocidade atual Na verdade até vou pôr... Se vocês puderem eu vou pôr aqui em Climb Em Climb ele não sobe tão rápido realmente Sobe assim um bocadinho mais devagar Mas sobe... Não tem problema nenhum Portanto ele vai continuar a subir para os 370 De resto... Um tempo para já está aqui calminho aqui no centro da Europa É engraçado porque... Partimos com o voeiro Vamos chegar com nuvens na Suíça Mas realmente aqui sobre Luxemburgo Neste momento diria que nós estamos... Sim, a cidade de Luxemburgo será esta aqui em baixo Aqui já é França E aqui do nosso lado esquerdo temos a Alemanha Um tempo aqui para esta região Pelo menos está bastante tranquilo Mas pronto... É assim mesmo Previsão de aterragem então temos pistas 04 em Genebra O que significa... Vamos olhar aqui para a nossa... Para a nossa aproximação A aproximação... Aquito 2 de Novembro Vamos... Então aqui no Aquito Depois... Continuamos até ao ponto Lirco E que viramos para Sul E depois no ponto Salvato E viramos para este E depois vetorização aqui no final A nossa vetorização é simples Nós vamos virar do... Golf Golf 503 Para o Indies E no Indies depois lá está Temos aqui a vetorização a partir do ponto Indies Temos pista 04 para Genebra Não vamos sobre o Lago Que é aquela aproximação mais bonita Em Genebra Vamos aqui para o parking... Para o terminal número 1 Pode ser a posição número 5 Era onde eu tinha o rato Portanto está aí... Provavelmente vamos... Provavelmente vamos sair aqui na Bravo E depois vamos vir aqui para trás Direção à posição 5 aqui no apron E não vai ser um táxi mais ou menos longo Que esta pista também é muito longa 3.900 metros aqui em Genebra Muito bem... Pessoal... Eu creio que já estamos no nível 370 Estamos exatamente... O nosso top of the sand está previsto para... 19 e 26... 28, peço desculpa... Com uma aterragem prevista às 19.51 Portanto daqui a uns 15 minutinhos mais ou menos Um pouco mais... Eu volto mais para a frente quando tivermos mais novidades sobre este voo Até já... Ok pessoal... Voltamos e voltamos de vez Porque... Temos... Temos então que aterrar aqui em Genebra Pista 04 está confirmada Perante as condições... Atuais... Meteorológicas E eu diria que será este o último metar que a gente vai apanhar Vento... 03089 Quase perfeito para a pista 04 Zero graus de temperatura 1027 de QNH Já vamos colocar aqui na performance Para já vamos só também... Verificar aqui a carta Para percebermos qual é que é a nossa... Nossa primeira restrição descida E vamos falar com o... Com o tráfego a dizer que vamos começar a descer Estamos a chegar ao Akito 2 novembro Aliás... Estamos a chegar ao ponto Akito Para falar a verdade... Para mim a restrição é ali... 8000 no Lirco Vamos cumprir essa restrição naturalmente Vamos já por aqui os 8000... 8000? Eu estou a dizer 8000... Mas deixem-me só ver quanto é que é... Bem... Se ele diz 8000... É porque já estamos abaixo ali do flight level de transição... Sendo que está um 027... Deixem-me só ver quanto é que é... O nível de transição aqui é 7000... Portanto... É... 8000... Aquilo eu diria que será... O flight level de transição aqui... Em Genebra... Utilizando a regra que eu utilizei em Portugal... Vamos só avisar o tráfego... Porque estamos prestes a descer também... Vamos ligar aqui os seatbelts... Ticas em modo descent... Só vou dar aqui um zoom in... E vamos começar a descer... Genebra Traffic... Suíça... 254... Eco... Starting hour descend... On the... Akito... 2... November... Arrival for... ALS... Runway 04... Temos 3 aviões para aterrar neste momento aqui... Este avião que andou para aqui fazer aqui uma confusão... Não percebi nada o que é que ele andou para aqui a fazer... Acho que ele agora vai aterrar... Temos aqui o... O avião que estava à nossa frente... Que partiu também de Hamburgo... E estamos nós aqui atrás... Atrás dele aqui... Eu creio que somos 3 aviões neste momento para aterrar... Deixa-me confirmar... Mas eu... On blocks... On blocks... Exatamente... Estão aqui os tais 3... Este Suíça 616... O Hellenic 711... E nós... O Suíça 254 Eco... Vamos lá então... Vamos então colocar aqui... O... A performance do avião para aterragem... Ora bem... Temos... Quênaga... Eu vou ver aqui no ecrão ao lado... Um 027... Temperatura 0 graus... Vento... Um... 0308 nós... Vamos pôr... Vamos esperar... Ué... Alguém aí que falou... Não sei... Apareceu-me em espanhol... Vamos... Vamos só aqui... O LS ver... Quanto é que é... Os mínimos aqui... Para este avião categoria C... Que somos nós... 1 617... Ora aí está... Perfeito... 1 617... Vamos colocar... Este é um aeroporto... Está um bocadinho de altitude... Estamos na... Estamos na Suíça... Não é? Também era a esperar outra coisa... Perfeito... Pronto... Temos isto aqui configuradinho... Está tudo em ordem... Perfeito... Bem... Em princípio... Acho que não vamos ter aqui confusões na aproximação... Temos três aviões para aterrar... Nós somos o terceiro... Mas... Acho que nós estamos um bocadinho longe... Para... Causar aqui qualquer problema... Até tanto falar em qualquer problema... Estamos muito lentes... Eu... Vamos aqui... Para o nosso avião aqui a dar à sola... 076 está bom para já... Realmente não... Não vale a pena estarmos tão lentes aqui nesta aproximação... Temos... Separação suficiente para o avião à nossa frente... Para já não o vejo no Ticas... Deixa eu ver se aqui... Onde é que ele anda... Será que ele tem o Ticas desligado? O meu está ligado... Isso tenho a certeza... Eu não duvidava... Às vezes os pilotos esquecem de fazer isso... Mas... Eu não consigo ver no Ticas o avião à nossa frente... Que é um bocadinho chato... Está tudo bem... Vamos continuar aqui a descer... Aumentamos aqui um bocadinho a velocidade... Porque só temos que estar a 250 no Lirco... Portanto ainda falta... Em termos de... Em termos de... Em termos de... De restrições de velocidade... Go around... Se tivermos que ir go around... Por alguma razão... Até porque temos aqui algum tráfego... É sempre em frente... Um... E depois... Old... Ora bem... Climb straight ahead on... Radial 044... De... De Golf Victor Alpha... Do VOR aqui de Genevra... Um... E prosseguido para o Sierra Papa Romeo... O VOR de... Bastante... Prex... E... E depois eu creio que fazemos um molde... Depois estou aqui a perceber... Já que ele só diz isso... Mas pronto... Bastante simples o procedimento de go around... A saída como eu disse... Então em princípio vai ser ali mais para a frente... Depois vimos aqui pela Alpha... Já tínhamos que ir para a posição 5... Isso se... Se realmente... Não tiveram lá nenhum avião... Então não havia aviões... Provavelmente vamos aqui pela... Provavelmente pela... Eu diria... Link... Link 3 talvez... E depois aqui essa posição 5... Para não irmos aqui em contramão... Para assim dizer neste pedacinho... Link 3 e depois talvez aqui... Ou então link... Não sei... Link 4... Logo vemos... Talvez a link 4... Porque temos aqui uma curva menos apertada... Para já... Mas isso é... E na falta um bocadinho... Para já temos aqui a aproximação... Em Genebra... E é isso que a gente vai fazer... E vamos continuar aqui... Bem atentos... Olha... Em propósito... Parece que temos controleiro... 1, 2, 4, 2, 2, 5... Controle aéreo de... Swiss Radar... Olha que fantástico... Olha isto é uma ótima notícia... Vamos falar com eles... Acabou de conectar-se... 1, 2, 4... 2, 2, 2, 5... 5, 2, 2, 5... 1, 2, 4... 1, 2, 4... Vamos falar com ele... Suisse de rede é o nome... Luxair 8362, Cistradar, hello, continue taxi holding point Golf Runway 04, and you are clear for destination via Arbos 8 November departure, initial climb flight 790, underscore 5772. I continue taxi holding point 04, initial climb 901, sporking 5772, Luxair 8362, Luxair 8362, redact correct, departure on 8 November 5. Echo, passing flight level 245, on the Akito 2 November arrival inbound Lirco. Air frequency blocked, then, Helenex 711, Cistradar, hello, identify passing flight level 170, descent flight level 80. Descent flight level 80, Helenex 711. Swiss 2, 5, 4, Echo, Cistradar, hello, identify passing flight level 238, continue descent flight level 110, on the Akito 2 November arrival for ALS 04. I continue descent flight level 110, Akito 2 November arrival for ALS 04, Swiss 2, 5, 4, Echo, thank you sir. Estamos um bocadinho rápidos aqui, definitivamente, estamos aqui que utilizar aqui os nossos Speed Brakes aqui forte e feio. Rocky 3, 2, Cistradar, hello, Skok 1, 4, 1, 0. Boa altura para dar aqui uma brecada a este. Ok, já desbreakou, não sei se estava a carregar o aeroporto de Genebra. Realmente, estamos um bocadinho, um bocadinho rápidos, eu estou a usar o Speed Brake aqui ao máximo para perder velocidade, porque realmente eu abusei aqui na velocidade. Lá está, aqui o controlador atrapalhou-me aqui um bocadinho, mas não tem problema, vamos lá. Vai ser fixo, ele vai me dar ali uma vectorização. Olha aí. Rocky 3, 2, identify, and continue to in here. That's why I'm looking at you. E continuamos um bocadinho abaixo, neste caso acima do Green Dot, estamos a descer em Vertical Speed, mas eu não quero também aumentar muito mais aqui a nossa... Quando eu digo aumentar, era o contrário que eu queria dizer, não quero diminuir o nosso ângulo de descida muito mais, porque eu preciso de descer a velocidade, ao mesmo tempo que também preciso de manter-me mais ou menos próximo aqui do Green Dot. Suisse 254 Eco, descent flight level 80, descent flight level 80, Suisse 254 Eco. LNX 711, descent altitude 7000, FIT QNH 1027. Ok, já deixamos para os 250 indicados, quero que a gente crie... 7000, FIT QNH 1027, LNX 711. SILVAR HILLO, SILVER ARO 616, SWISSADAR HILLO, WIND 030 8N, RUNWAY 04, CLEAR TO LAND. TUVISERAD A SILVER ARO 616, regions with you. SILVER ARO 616, WIND 030 8N, RUNWAY 04, CLEAR TO LAND. CLEAR TO LAND, SILVER ARO 616. É bom desligar o petulado automático também. Vamos lá, temos quase aqui a recuperar com o Green Dot, por isso é que eu não estou com o... Não, vocês não conseguem ver mal quando o beacon apita ali, mas... Elenic 711, continue on presentating on downwind. Continue on presentating on downwind. Eu sei que estou com o Speed Breakout, mas há um motivo bom para isto. É que eu estou a querer chegar aqui ao Green Dot, vai com calma. Tá, já estamos no Green Dot, podemos desligar o Speed Break. Agora sim, vamos continuar a descer. Luxair 111, Fadar, bonjour, Transponder, 55, 53. Mas, Luxair 111, vocês vêm de decolher? É isso aí, vocês vêm de decolher. Não, 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 não. Ali o avião é a nossa frente, o tal Hellenic, qualquer coisa, o Hellenic. Suisse 254, eco, descent, atitude 7000, 621, H1027. Luxair 8362, runway 04, lineup on right. Vamos novamente usar aqui um pouco de speed break, com uma pressão atmosférica, quem usarmos deste jeito. Suisse Radar 616, runway 445. Luxair 8362, runway 030 degrees, 8 knots, runway 04, clear to blend. Eh, desculpe, clear for take-off. Ganou-se ali. Luxair 8362, runway 04, clear for take-off. Luxair 8362, runway 04, clear for take-off. 1-4-0-4-0-8-3-6-2-5 Silver Arrow 6-4-6, taxi to stand 4-3 via outer Alguma atenção aqui na velocidade Break, break, Elenic 7-1-1, turn left heading 1-4-0-4-base Agora aí está o nosso avião à nossa frente 1-4-0-4-base, Elenic 7-0 Vai virar à esquerda agora Silver Arrow 6-1-6, taxi to stand 4-3 via outer Via outer, 6-1-6 Stand 4-3 Vamos olhar o speedbrake novamente Vamos só calcular aqui 5-3-6-1-6 Só calcular aqui O autobreke 2-5-4-Eco, continuem present heading on downwind Continuem present heading 2-2-1 for Swiss, 2-5-4-Eco Obrigado Agora, eu já previa isto, que ele me pôr present heading 63.5 que temos de peso hoje 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 Elenic 7-1-1, turn left heading 0-7-0-2-intercept Clear IDS approach 1-0-4-report established E conforme eu previa auto-break 1 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 9-0 e transponder 57-42. Vamos vir o nosso avistado para 220 agora. Continuar com a nossa descida. Tipo 4 papas, 57-42, até porque temos a restrição de 220 aqui no Golf Golf 503. Que é o que vamos cumprir essa restrição. Estamos vetorizados neste momento, o que é normal neste aeroporto. Iniciar o crime, 9-0 e estamos a descer um bocadinho mais rápido do que eu queria. Estava ali no vertical speed e não tinha reparado. E-Franchex, 407, piste 04, alinhe-vous e attendez. Já diminuímos aqui o rácio descido, estava em vertical speed, não tinha reparado. Não há problema com isto, mas ainda assim... Lúcio-Franchex, 11-11, contactei Marseille, 123, decimal, 505, au revoir. Aqui está o avião da Helénica ao nosso lado esquerdo, o que seria de prever. 123, 805. 123, 805, pode me extrair, unidade, 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 unidade. Luxair, 8362, 6-Radar, identify, passing, attitude 5700, 6-Clam, flight level 150. Vamos ligar aqui o armário speed break. 1-5-0, Luxair, cabine cruz, it's for landing. Vamos lá. 6-2-5-4-8, one turn left leading, 140 for base. 1-4-0, for base, left turn, Suisse, 2-5-4-8. LNX-7-1, estabilição, localize a arco, 0-4-4. LNX-7-1-1, number 1, continue approach. Continue approach, LNX-7-1-1. Vamos chegar no número 2. 7-4-7, 20, 30 degrés, 8-9, piste 0-4, autorize, decolage, track play, 2500 pieds. 2-5-0, R-6-2, proceed direct, leg vo. Direct, leg vo. 3-6-2. O que é? U1. O que é? 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 Vai me dar mais uma curva a esquerda do internet. Suíça 254, eco, turn left in 050, intercepte e raide-se approach runway 204, reporte established. Suíça 254, eco. French X 407, identifié, montei o nível de volta 190. Perfeito, approach, AP2, CAT3, dual, perfeito. Luxair 8362, clan flight level 240, direct Penn-Doo. 2401, direct Penn-Doo, Luxair 8362. LNX 711, wind 030 degrees, 8 knots, runway 04, clear to land. Range 04, clear to land, headland X70. Dessa barra, chamar uma fake recovery card. Ali uma confusão na minha fraseologia, mas tá tudo bem. Suíça 254, eco, estab liste al-S 04, 2 0 miles to go. Suíça 254, eco, speed is yours. Número 2, continue approach. Speed is mine, and continue approach, Número 2, Suíça 254, eco. Muito obrigado, senhor. Ora aí, não é uma coisa que eu não costumo ouvir muitas vezes. Speed is yours. Gosto muito disso. O outro avião também já está lá na frente para aterrar. Ele deu-nos aqui um bocadinho de separação. Fez-me dar uma curva um bocadinho maior. Assim vale a pena, pessoal. Vamos lá, então. Aproximação para o LS. Começa a 7000 pés de altura no Idriss. E temos a inicial clearance do mission approach. 7000, portanto. Já estamos a ter a altitude certa ali e tudo. Perfeito. E onde é que está o LS? Ora aí. Ora perdi-me. LXR-8352, Climb 5KV 300. 300. LXR-8352. estou um bocadinho esperem aí e não perguntem porquê mas não está a aparecer aqui o a indicação do glide agora apareceu porra é porque não estava um bocadinho longe agora que eu percebi estava um bocadinho longe por isso é que aconteceu isto bem deu-me um bocadinho susto isso realmente mas agora agora tá tá seguro estamos bem estamos no glide esqueçam ali o vertical speed estamos no glide temos 7000 pés mista para outros assustou-me ali um bocadinho porque eu acho que isto é de simulador não apanhou o glide como devia apanhar eu tava ali a manter nos 7000 pés e assustei-me ali um bocadinho mas pronto tá tudo segurinho estamos mais configurados para aterragem a velocidade é minha portanto podemos manter-nos nesta velocidade durante algum tempo já vi que estamos mais ou menos seguros apesar de temos um avião na nossa frente para aterrar conseguimos ver ali no fundo somos os nº 2 está tudo ok bom é muito bom este controlador cinco estrelas nada a dizer o avião aqui atrapalhou-se um bocadinho com com a com a altitude engraçado porque devia estar overcast o tempo e realmente é que o simulador não simula nenhum overcast estava um tempo muito espetacular no simulador mas pronto vamos lá 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 o melhor configuração um que é slats apenas na aproximação o outro avião ainda está eu creio está para aterrar não sei se calhar este speed is mine vai acabar em breve aí vamos ver e vamos já por vida há um que é para nos fazer a perder a velocidade e rau e ajusta-nos a perder aqui em velocidade porque é apenas abaixo dos 200 podemos porem configuração 2 que é lá peuvent dois neste caso também a esta speed check de falar por dois 2.500 Checked Na altitude Flaps 3 E-speed checked Railway 04, gate to the right, Hellenic 7-1-1 Hellenic 7-1-1, taxi to Stand 6-3 via Outer Stand 6-3 via Outer, Hellenic 7-1-1 Este jovem está ali com o Pac-X nas colunas, eu vou abrir o Pac-X por trás E vamos ter a transição para a Tarradante em breve Espero eu Como é? Runway 04, cleared to land, Swiss 2, 5-4, eco Luxaire 8, 362, Udismayersfest, monitor Unicom, 1-2-2, decimal 8, salut Yann, e boa ane 1-2-2, decimal 8, merci beaucoup Laurent Pareil, moi, plein de vœux pour toi et ta famille, à bientôt Merci, à bientôt 1,000 Ora bem Eu tenho aqui a carta ao meu lado Vamos sair na Bravo Depois Mas eu ponho aqui a carta para vocês a seguir Barreta 2-2, vermelhas e 2-3 2-2, vermelhas, 2-3, branca Está perfeita Para a aproximação, está perfeita Para a aproximação, está perfeita Um bocadinho de turbulência Temos o vento ali meio indeciso 500 4 3 Elenic 711, welcome to Geneva, you can leave the frequency, have a nice evening, bye bye Continue Passamos os mínimos para não haver aquela conversa 50, 40, 30, 20, retard, 5 Agora aí está Bem tranquilo, um bocadinho de breaks aqui no simulador, mas nada de especial Reverse normal Bem suave esta aproximação Manual break E vamos sair aqui na Bravo, que não é esta aqui, na verdade, esta seria a... Vamos sair na saída rápida, que é a próxima, que é a Bravo Desarmar aqui os ground spoilers, flap zero Vamos pôr aqui a carta O tempo do local é 8h52 p.m. e é um tempo para vocês verem Na verdade não vou pôr do aeroporto, vou pôr os parking stands, que é mais fácil para vocês verem aqui as coisas Já vamos ver isso, para já, eu vejo aqui no ecra ao lado, que é mais fácil para mim Vamos ligar aqui as luzes landing, mas também vamos sair aqui da pista ao mesmo tempo É multitasking aqui à maneira Ha! Swiss 254 Eco, Renovacated at Bravo Swiss 254 Eco, taxi to stand 65 via Outer 65 via Outer for Swiss 254 Eco, short and sweet, thank you very much You're welcome Ok, stand 65, bem, é mais fácil do que isto, é impossível Bem, vocês já vão ver onde é que é este 65, mas é praticamente aqui no início do apron Por isso nós vamos já utilizar isso, vamos já chegar aqui à PU Ticaz desligado, transponder desligado, radar meteorologia e predictor de wind shear desligado Já sabem que este avião tem sempre umas coisinhas para desligar Podemos já ligar o strobo, apesar que ele automaticamente desliga-se E estamos aqui em Genebra, posição 65, amigos, isto mais fácil do que isto, é impossível Alpha Outer 65, está ali Até sempre aí em frente E nós vimos ali da Alpha, já não nos falta muito onde a gente está, para a posição de 6,5 Este controlador aqui foi porreiro connosco Pelo menos nesta situação, espetáculo, olha, gostei muito Cinco estrelas Olha, há a PU ali de garra e atrás de nós Vão bem também ir aqui, não ir aqui meio de ladex, ir direitinho aqui na linha da taxiway Eu acho que tem um modo bem para ir para este aeroporto 6,9 Aqui temos a 6,8, a 6,7 Depois temos uma taxiway Que é a taxiway 6,7 É a taxiway Link 5, exatamente, Link 5 Depois temos o 6,6 E depois temos o 6,5 Nós, basicamente Na verdade a 6,6 e a 6,6 Alpha, para ser mais correto E agora sim A 6,5, agora aí está Caraca, só aviões por aqui a fora Confusão Stop 1, stop 2, não faço ideia qual o stop para usar Vou usar aqui, sei lá, o último Tá, ligar o connosco, depois esperar uns 3 minutinhos Desligar os motores Swiss 2, 5, 4, Echo 1, Blocks, position 6,5 Obrigado por serviço, tenha um bom dia Au revoir Swiss 2, 5, 4, Echo Bem-vindo a Ginebra Você pode levar a frequência Tenha uma boa noite Tchau, tchau Até mais Unicom Swiss 2, 5, 4, Echo Tchau, tchau Pronto Estamos em Unicom Motores desligados Fuel pumps desligados Vamos ligar aqui a luzinha Beacon desligado Sitbelts off External power on Falta este aqui Que ainda não tinha desligado E acho que está tudo Vamos só Acho que aqui para baixo Temos tudo tratado Exatamente Portanto Podemos só fazer de bordo Eles não conseguem sair Porque aqui não há manga Portanto Vamos fazer aqui Com que os meus passageiros saiam do avião Ora Forward stairs Tá After stairs Tá E assim os nossos passageiros Podem Então Sair do avião Porreiramente Ora aí está Perfeito Com muito tráfego aqui em Genebra Olha aí Que interessante Um avião do Irão Ali Aquele ali Com o beacon e com o strobo ligado Isto é Está ali Está aqui o tráfego Bem entretanto Pessoal Olhem Foi um voo super interessante Também para mim Eu espero que vocês também E pronto Voltamos ao A220 Com certeza o próximo voo Que será com o nosso PM Da G737-800 Até lá Um abraço a todos E até uma próxima Tchau